O fim de semana foi de grande estilo para admiradores de carros antigos em Paracatu e região. Vamos ver. A Avenida Olegário Maciel foi o ponte para receber os automóveis antigos de Paracatu e região. Momento que nos convida a grandes recordações. Essa nostalgia é muito importante. Paracatu, todos os organizadores estão de parabéns. Momento muito importante aqui para toda a nossa comunidade. E Paracatu tem todo o histórico de historiadores de veículos e a gente se sente em casa porque voltar a esse tempo de 60, 70, essas máquinas, não é isso, Ronaldo? Muito importante. O encontro de carros antigos chega em sua sexta edição aqui em Paracatu e é referência para outros locais. Ronaldo é um entusiasta do evento e sabe como ninguém de cada preciosidade presente na exposição. Estamos muito contentes com a participação das pessoas, estamos contentes com a participação de vários clubes que estão vindo de outras cidades vizinhas. Nós temos carros que estão vindo de Barreiras, na Bahia. Quais os modelos de automóveis que tem aqui, Ronaldo? Então, nós temos automóveis da indústria nacional, automóveis também importados, indústria americana. Então, esses são os carros que fizeram parte da história de muitos e estão aí hoje ainda para serem cultuados, para serem reverenciados. E o automóvel antigo, como eu disse, é cultura. Ronaldo, é difícil manter um automóvel desse? É, não podemos dizer que é fácil, né? Porque quanto bonito você vê hoje aí, teve custos envolvidos, né? Então, carro antigo é paixão, o negro não vai pensar também em custo, né? Então, é a felicidade que o dono tem, é a felicidade que proporciona aos visitantes, aos que estão vendo e curtindo aqueles automóveis, né? Para mim é uma grande satisfação estar presente aqui nesse momento oportuno de poder receber vários visitantes, cidades vizinhas, receber o pessoal de Paracatu mesmo, que é acolhido como, né? Como irmão, a irmandade. E aqui eu fico muito feliz de ter esse momento de poder, né? Dar esse presente para a cidade. O que é que é? Trazer visitantes, trazer turistas e até mesmo fomentar a nossa Paracatu, porque é uma cidade, assim, que tem muitos recursos. E agradecer também a Prefeitura Municipal pelo apoio imenso, Polícia Militar, e demais patrocinadores. Para mim é um prazer muito grande estar aqui também recebendo visitantes, que é de outros clubes vizinhos, tá? Como é o caso do Felipe, né? O Felipe, da cidade de Lusiana, vem várias vezes consecutivas no nosso evento, né? Então, é oportunidade mais uma vez dele estar aqui com a gente, participando desse mega evento. Felipe, prestigiando aqui o evento, e Lusiana também vai acontecer? Fale com a gente. Exatamente. Estamos aqui hoje, né? Eu, representante do Clube de Veículos Antigos de Lusiana, como presidente, viemos aqui mais uma vez, né? Prestigiar esse sexto evento aqui. A gente já está vindo aqui pela sexta vez, desde o primeiro evento. Nós estamos aqui para prestigiar os nossos irmãos, né? Nós temos aqui, nós chamamos de cultura antigo mobilista, né? Que, na verdade, por trás de um carro desse aqui, que a gente vê, tem uma história. Então, tem uma história. A gente sempre fala que carro parado não faz história. E quero levar também para vocês aqui de Paracatu, e os nossos irmãos antigos mobilistas, que no dia 20 e 21 de agosto, estaremos realizando lá o nosso 22º encontro de carros antigos de Lusiana, em comemoração aos 37 anos do nosso clube.